Sentido? Descansar! Que isso, Zerun? Descansar não é assim, Zerun? Bora trabalhar! Roda a vinheta! Então é isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos da Undercar Ceps, a sua piscina especializada nas marcas Peugeot, Citroën EDS, situada na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Quer trazer o seu Peugeot Citroën EDS aqui na Undercar para receber uma manutenção bacana como a gente mostra nos vídeos? Vou deixar aqui embaixo então o telefone na descrição do vídeo para entrar em contato para agendamento. Também, quer fazer treinamento para emissão automática L4? Vou também deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo o contato do nosso próximo treinamento aí para novembro, tá? Então hoje aqui ó, a gente está com um Citroën 1000 C3 equipado com a motorização 1.5, né? O nosso TU4. Então aqui ó, esse veículo, o cliente se queixa de quando ele passa, principalmente em lombadas, o veículo apaga. Ele pede, apaga do nada. Ele vai lá, dá a partida de volta e o veículo funciona. Ele já contou também que em situações, ele está andando com o veículo na rodovia e de repente o veículo morre do nada, tá? Então eu entrei aqui ó, com o equipamento diagnóstico aqui no veículo, ó, para fazer ver se tem alguma avaria e a gente está aqui no calculador do motor e não tem nenhum tipo de avaria presente. A gente está aqui ó, nenhum tipo de avaria presente. Ó, Bel, dá a partida nesse veículo lá para nós lá, por favor. Vamos entrar aqui então em medição de parâmetros do motor. Vamos entrar aqui em injeção de combustível e antipoluição. E olha aí ó, o nosso regime, o regime do motor em marcha lenta, né, passando um pouco de mil rotações. O veículo está frio ainda, né, quando ele esquentar a tendência é ele baixar mais, né, temperatura da água marcando, tempo de injeção, né, estado da sonda montanha de rica, começou a oscilar agora rica e pobre, né. O veículo ainda está frio e agora nós não temos nenhum tipo de avaria nesse veículo. E o cliente se queixa que esse veículo morre principalmente quando passa a ser lombado, né. E agora? Agora fica cada vez mais difícil o diagnóstico porque a gente não tem uma linha de raciocínio, né, em cima do que o equipamento está nos tomando. Porém, quando eu fiz esse diagnóstico conversando com o cliente, ele passou a seguinte situação. Porque esse veículo vira e mexe tinha que completar a água, a água do reservatório, ela completava a água do reservatório. E aí, com essa dica aí, eu comecei a trabalhar em cima dessa possibilidade de ter que completar a água do reservatório. Então vocês vão entender o que eu estou falando agora. Então, a gente vai desmontar tudo aqui ó, vou desmontar filtro de ar, essas coisas, para ver se tem algum vazamento aqui. E na sequência eu já mostro para vocês então, né, a sequência aí do diagnóstico desse serviço, para vocês entenderem até onde eu quero chegar. Bacana? Então galera, aqui ó, a gente vai dar uma olhada aqui, ver se tem algum tipo de vazamento de água, alguma coisa aqui ó, tá. Então a gente percebe que aqui ó, na carcaça de válvula termostática não tem nada, a gente já examinou por debaixo do carro. Não tem nada de vazamento de água, nada, tá. Então, por onde que some essa água? Será que cabeçote, né. Aqui ó, o pessoal já mexeu nesse carro, já andou quebrando o suporte aqui ó. O suportezinho que vai aqui na sonda aqui já foi, é aquela coisa né. Complicado, complicado, pessoal, tira as coisas do lugar e não monta, aqui também tudo solto também ó. Esse carro, o cliente disse que já passou em duas oficinas, para ver esse defeito aí. E todo mundo passa o equipamento de diagnóstico e diz que não tem nada, não tem nada de errado. Então o cliente assistiu os meus vídeos, trouxe aqui né, para ver se realmente consegue solucionar o problema desse carro. E vamos solucionar, tá. Vou mostrar para vocês o que que é o defeito desse carro agora, tá. E por que que ele morre na lombada? Bom, aqui ó, a gente tá se tratando então de um veículo né, com válvula termostática pilotada, né. A gente tem a carcaça de válvula termostática aqui, né. E aqui embaixo nós temos a válvula termostática. Então o que acontece, eu vou tirar aqui ó, esse conector aqui. Já tava até fora. Esse conector aqui ó, ele vai encaixado lá embaixo aqui ó, bem na parte de baixo aqui da carcaça aqui. Eu vou encaixar ele de volta no lugar aqui ó, pra ver se tem algum tipo de umidade pra vocês entenderem. Agora que a gente já tirou, ele não tem mais nenhum tipo de umidade aqui embaixo. Só que o que acontece? Essa carcaça aqui ó, pelo fato dela ser pilotada, ela tem esse sensor aqui embaixo, que vem um sinal pra central. Ela sai esse sinal, a central manda esse sinal pra ela abrir e fechar eletronicamente. Aqui a gente tem um sensor de temperatura. O que que acontece? Essa válvula termostática, teve uma série dela que ela dá problema e passa a água por esse conector aqui ó. Tá? Por esse conector aqui. Ela entra aqui no conector. Caminha por dentro do fio, acreditem se vocês quiserem ou não, tá? Mas ela infiltra por dentro do fio e vem dar aqui ó. Nesse conector aqui em cima ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Se vocês perceberem ó, pega uma lâmpada aí pra mim ó. Se vocês perceberem aqui ó, dentro do conector ali ó, a gente tem umidade ó. A gente tem água ali ó. A gente tá conseguindo ver aqui, esse brilho aqui ó. Ó, a gente tem umidade, tá? Tá toda úmida central lá por dentro, olha lá ó. Vou tirar lá fora aqui pra vocês verem melhor ó. Se vocês conseguem ver ó. Olha ali ó. Vou chacoalhar a água ali ó. Ver se vocês conseguem ver ó. Tá vendo ó. Ó. Isso aqui é umidade ó. Então ou seja, lá naquele conector aqui ó, nós temos aqui ó. Um fio roxo e um fio branco. Que é esses dois fios aqui ó. Que vem aqui na central ó. Ó. Se vocês perceberem, não sei se vocês conseguem ver ou não. Mas olha ali ó. A gente consegue ver. Que ali ó, ele tá tudo úmido aqui ó. No conector central ali ó. Tem bastante umidade ó. Esse brilho aí que tem aí. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu tentar clarear melhor aqui. Já numa posição pra vocês conseguirem ver. Tá? E aqui ó. No conector ó. Bem na ponta dele aqui ó. Do conector ele tá todo úmido ó. Cheio d'água. Ó. Ali dentro. Então o que acontece? Essa água. Ela mina nesse conector. Entra aqui no carro. Vem aqui. Fica aqui no conector. Então Ederson. E a... E o carro morrer quando passa a lombada? Né? E a reclamação do cliente é essa. O carro morrer quando passa a lombada. Pessoal. Se vocês verem aqui ó. Se vocês verem. A central ela tá desse jeito certo? Desse jeito. Então o que acontece? Eu vou tirar ela aqui fora aqui ó. Pra vocês entenderem melhor. Vou desconectar ela por inteiro aqui. Tomar cuidado pra gente não quebrar. Desconectar. Vou desconectar ela aqui. E aqui ó. Ó. Eu vou virar aqui a minha mão. Presta a mão. Presta a mão. Bota a mão aqui ó. Taca a luva aí. Pra o pessoal entender. Ó. Olha a água aqui ó. Aqui ó. Ó. Entendeu? E é um líquido viscoso. E se vocês perceberem lá dentro. Lá no conector da central ó. Tá todo oxidado ó. Os conectores ó. Tá? Todo oxidado. Como eu tava falando pra vocês. Por que que o veículo morre? A central tá nessa posição aqui. Quando o veículo passa na lombada. Ele faz isso aqui ó. E joga água nos conectores. Então a água que tá na parte de baixo da central. Sem afetar esses conectores aqui em cima aqui ó. Sem afetar esses. Segura aqui pra mim aqui ó. Por favor. Sem afetar. A água tá aqui só na parte de baixo. Então seja. Como essa central. Uma central. Que ela é do tipo híbrida. Ela é uma central. Central blindada. Então ela não. Não entra água pra dentro dela. Então o que acontece? Ela pega aqui ó. A água tá embaixo. Quando a central faz isso aqui ó. Ela. Entra nos conectores. Como a água é condutor de energia. O que acontece? O carro endóide. Ele vai lá e desliga. Sistema de proteção na central. Tá? Então. Ó. Olha que interessante. Por isso que é muito importante a informação do dono do veículo. Pois é ele que anda com o carro. Então ó. Eu passei na lombada central. Faz assim. Eu passei na lombada. Depois que eu passei na lombada. O carro fez isso aqui ó. Então ele vai fazer isso aqui com a frente. A tendência da água é a água que mexe. Ela vai jogar pra cá. Vai bater. Vai entrar em curto. A apiação aqui no calculador. E o que acontece? O carro vai desligar. Aí ela vai lá. Bate. Bate. O carro não pega. Depois de um tempo ela bate. O carro pega. Essa incidência que teve. A cliente disse que o carro morreu. Não pegava mais. Ela batia, batia, batia. Ela não pegava. Ela chamou o guincho da seguradora. Quando chegou o guincho da seguradora. Que foi prestar o seguro. Bateu, pegou de primeira. Ela andou com o carro mais uns dois dias. Mas a incidência maior dela é quando passa a lombada. Então isso aqui é um diagnóstico muito importante. Por isso que eu falo. É muito importante pegar o diagnóstico do cliente. Essa informação com o cliente. Por que? Porque é o cliente que anda com o veículo. Não é a gente. A gente é reparador. Então eu sei. Se a gente não tem nenhum tipo de informação dessa hora. Não tem nenhuma informação em um scanner gravado. Que eu deveria de ter. Mas não tem. Não sei porque não tem. Mas não tem. Não tem informação gravada. Então eu tenho que trabalhar o que? Com a minha experiência em cima do veículo. E com a informação que o cliente me passou. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai secar a central aqui. Né? Do lugar. Vamos secar os conectores. E aí a gente vai substituir a válvula termostática. Que é essa peça aqui ó. Tá? Essa peça aqui. Que vocês vão encontrar lá na Undercar Part. Com esse código aqui ó. Tá? Vocês vão pegar ali ó. Válvula termostática. Pilotada. Peugeot 208 e o C3. Tá? Serve também pro C3 Picasso. Então vocês vão ter essa válvula aqui ó. Original. Lá na Undercar Part. Tá? Peça. Pronto. Entrega. Vem o nosso selinho aqui também da loja virtual. Tudo servindo. Selo de garantia. Tá? E aqui ó. Tem o conector. Então ou seja. Nesse conector aqui. A água mina. Entra por aqui. E passa. Daí vocês vão perguntar. Tá Anderson. Mas se eu botar essa válvula nova. Ela vai dar problema? Não. Porque essa válvula aqui é uma válvula corrigida. Teve uma série de válvulas dessas que deram problemas. Tá? Bastante. Essa marca aqui que eu aplico. Eu nunca tive esse problema. Isso é que acontece na válvula original. Principalmente nos veículos aí de 2012 até 2014. Por aí. Aconteceu isso aí bastante. Então já é um defeito que eu já peguei no passado. Já tenho vídeo gravado no canal. Porém quando eu tenho oportunidade. Eu sempre gosto de mostrar. Porque tem gente ainda que não sabe desse tipo de informação. Então agora o que que a gente vai fazer? Como eu falei pra vocês. Vamos secar a central. O Abel vai desmontar a válvula termostática. Como vocês vão ver. A gente vai fazer. A gente vai remover o nosso reservatório de expansão. Vamos limpar. E aí a gente vai então entrar então. Com líquido de arrefecimento novo. E água desmineralizada. Na proporção. E depois. A gente vai fazer todos os testes de volta com o veículo. Mas eu garanto que o defeito do carro é esse. Bacana? Então. Ódio. E aí. Doesublar. Seja a Save Vida. Tejeta. Então galera, vocês viram aqui que a gente fez a limpeza de tudo, trocamos a volta hemostrática Então agora o Abel vai começar a vazar aí com água mineralizada A gente vai utilizar aqui nosso Stendlife orgânico concentrado Vamos deixar... É isso aí, a gente pode até ligar o carro para deixar vazar, dar uma vazar maior Está bem no ar, está bem aqui É isso aí, ó, começou a baixar, pode começar a diluir para o rogar Depois do sistema todo limpo, né, como a gente fez a limpeza de tudo, limpamos tudo, enxaguamos tudo Aí a gente entra com um produto novo, senão vai contaminar o produto que tem ali Isso aí não é legal Deixa eu baixar um pouquinho mais aí Fazer um pouquinho Nem começou a sair aqui ainda, galera, ó A gente está só tirando o ar, ó Não começou a sair nada Pode completar, aí A gente está tirando o ar, ó A gente está tirando o ar, ó A gente está tirando o ar, ó Agora começou a sair um pouquinho aqui, ó Vamos utilizar a última água mineralizada, então E ele vai ficar bem na proporção que a gente fica Tem muita gente me perguntando toda vez que eu boto aí os procedimentos da Tirreno aí com o produto da Tirreno Por que que eu comecei a usar a Tirreno, né Por que que eu parei de usar outra marca que eu usava Bom, a minha escolha foi simples, né A Tirreno, ela atende, é, atende A especificação da montadora É um produto original Então não tem por que eu não usar, entendeu Principalmente por isso Então é isso aí, galera Já começou a sair aqui, ó A gente vai esperar lá para dar nível Pode ligar o carro lá Vamos tirar aqui a nossa Tampa lá para nós, ó Vamos sair Vamos tampar Aí, ó Começou a sair na cor laranja Tudo certinho O último aditivo aí vai ficar para a gente Completar depois que abrir Vá a volta de hemostática Tudo do jeito certo Fazer a sangria do jeito certo Outra coisa, né, pessoal Olha aqui, ó Vocês viram que o cliente botou uma bateria nova no carro Quem bota a bateria no carro Não tem a capacidade nem de tirar o plástico da bateria Está cada vez mais pior A aplicação aí de serviço aí no mercado Infelizmente Então Esse tipo de serviço aí, ó Então agora a gente vai Entrar com o equipamento diagnóstico Vamos montar tudo certinho E vamos ver o que vai dar Então, galera Agora a gente Eu desmontei a central de volta aqui Esse giro que a gente secou, né Então antes da gente certificar A gente vai passar Um limpa-contato Vamos secar bem esses Esses conectores aqui, ó Né Esses conectores aqui que estavam bem amarelos Então a gente vai Passar o limpa-contato Vamos secar ele bem Tudo bem sequinho Tudo conforme tem que ser Mesma coisa Nenhum tipo de umidade E não tem nenhuma interferência aqui Com o sistema eletrônico Então agora a gente vai montar tudo, né Montar o conector aqui Um por um E aí a gente vai A chave conectou Então vamos botar tantinha aqui Aqui da central A gente vai encaixar aqui assim E aí sim É só então montar tudo já A gente entrar com o equipamento já Para entrar com o equipamento E aí a gente dá aquele talento no motor E vamos ver como é que o veículo se comporta Bom, aqui então O nosso Citroën NC3 Já ganhou aquele talento no motor Tudo certinho Válvula termostática Vamos ver agora se a válvula termostática aí, ó Começou a abrir a nossa válvula termostática, ó Então olha aqui, ó Meu dedo aqui embaixo Olha lá, ó A válvula termostática aí lá, ó Né Então a água começou a abrir, ó A válvula começou a abrir O líquido começou a circular, ó Ali, ó O nosso radiador Vamos ver como é que tá, ó Como é que encontra esse aí o nosso radiador Aí, ó Circulando perfeitamente A água também Tudo certinho Aqui a gente não consegue ver Porque o defletor tá na frente, né Então aí a gente vai Vamos percorrer aqui, ó E vamos ver Se realmente Tá circulando a água O nosso líquido de arrefecimento aqui, ó Olha como o líquido começou a pegar, ó Tá vendo, ó Se a gente Com o termivisor é bom Que a gente consegue pegar Se tivesse um entupimento No meio dessa mangueira aí Alguma coisa obstruindo, né A gente consegue pegar tudo Esse é um equipamento Fantástico também, tá Aqui a gente também consegue pegar Aqui o rolamento Por exemplo, o rolamento do alternador Se a gente tivesse algum problema De alternador Aqui nessa parte do alternador aqui, ó Da frente aqui do alternador Por exemplo, aqui Deixa eu pegar aqui Para vocês verem melhor, ó Nessa parte da frente Aqui onde eu tô com o dedo Aqui, ó Do alternador Tá ali incandescente O rolamento romcando Um equipamento Fantástico Nós estamos aí, ó Com 91 graus O eletroventilador Desse carro Ele liga com 105 graus, tá A temperatura dele Ela é normal Ela, vocês não tem lá no painel Né Do New C3 Ele não tem marcador de temperatura Ele tem só a lâmpada de advertência Se, no caso, o veículo estiver aquecendo Então, a temperatura que a gente sempre pega No escândalo desse carro Que o eletroventilador Ele arma aí Com 105 graus E a gente vai esperar Chegar perto dessa temperatura E nós vamos testificar Se realmente ele vai armar Com essa temperatura Aqui nós temos 92 graus ainda, ó Indo para 93 No sistema de arrefecimento Né Tudo perfeito Vocês viram que a válvula temostática Já abriu Né Ela já começou a abrir Então aqui a pouco Quando chegar na temperatura De trabalho O nosso É Nosso eletroventilador Vai entrar aí E vai baixar a temperatura De 105 Para 98 Né 98 Graus mais ou menos 97 E a gente vai poder acompanhar Isso tudo aqui Ó A temperatura Líquido de arrefecimento 105 graus E olha aqui O nosso eletroventilador Olha o nosso eletroventilador Entrando aí Em funcionamento Tá Então Para quem tem curiosidade A temperatura de trabalho Do 208 Do New C3 Aircross C3 Picasso É de 105 graus Tá O acionamento do eletroventilador No primeiro estágio É uma estratégia de funcionamento Do sistema desse veículo Tá Então Se você um dia pegar essa temperatura Se tiver algum tipo de dúvida Tá É normal Temperatura de trabalho Vai baixar a temperatura agora Começou a abaixar a temperatura Vai abaixar lá Para uns 97 graus Por aí Ó 99 98 97 6 E aí Já vai começar a subir de volta Entendeu? E ela já vai começar a subir de volta A partir daqui Ela vai começar A subir de novo A temperatura Até chegar a 105 graus E o eletroventilador Aí ó Começou a subir O eletroventilador Acionar de novo Só fechar aqui Tudo funcionando perfeitamente Tudo certinho Vocês viram aqui ó Por onde a água passa ó Não sei se vocês estão conseguindo ver aí ó Tá vendo que ali tá meio esverdeado Dentro do conector ali ó Consigo pegar? Então aí ó Vocês viram também ó Olha o estado da válvula termostática Como é que ela tava Toda comprometida Então agora Eu garanto Que esse carro Não vai dar mais problema Tá? Esse aí O diagnóstico que eu fiz aqui É a solução É 100% Se você tem um C3 Ou um 208 Que equipa esse motor E tá acontecendo esse tipo de problema Verifica aquele conector Se tiver água Se tiver água Tem que substituir O fogo termostático Então esse aqui agora Já tá limpo Já tá tudo certo É só mandar esse carro pra alvação E entregar o carro pro cliente Então é isso aí pessoal Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos Em suas redes sociais Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Aqui na área de descrição do vídeo Vai ter um sininho Clique em cima desse sininho Pra receber notificações Também não esqueça de compartilhar os nossos próximos vídeos Também não deixe de visitar a nossa loja virtual O Andecarpath Lá você encontra Válvula termostática como essa E todos os produtos Que a gente utiliza aqui na piscina Também pra você que quer fazer o treinamento De transmissão automática L4 Quer se treinar em paraluto De transmissão automática L4 Em novembro Tá? Vem a próxima turma aí Então entre em contato O telefone também Tá aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá? Não me deixe também de seguir Nas redes sociais É isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo